As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações de Web Espectadores, na manhã desta terça-feira, 28 de julho, ocorreu uma colisão envolvendo dois veículos na ERS 717. A colisão ocorreu no quilômetro 4 da rodovia. Segundo informações, o veículo Voyage diminuiu a velocidade em virtude de um buraco na pista e o condutor de um Celta não conseguiu parar e acabou colidindo na traseira do veículo. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.